Jogadores e jogadoras de Sensei, eu tô aqui mais uma vez pra tentar Oneiros, da última vez a gente tentou, mas deu ruim. Quem assistiu o último vídeo viu lá que não deu muito bom, mas peguei os comentários daquele último vídeo, né? E galera, vocês foram nas constelações certinhas, então bora lá que hoje a gente sai com esse Oneiros aqui. Se eu tenho livro, aí é outra história. O Ayoria falou assim ó, manda na coroa da Katia, de Boreal, é GG. Só que tem um detalhe, como eu vou ser Ayoria de Leão e pedindo coroa boreal, tinha que pedir, tinha que pedir Leãozinho, né? Mas tudo bem, coroa boreal, coroa boreal, coroa boreal, coroa boreal, a Katia também é uma delícia. Ah, Leãozinho querendo pegar a caixa, sem vergonha, 10 tirinhos, nossa, que travada gostosa, hein? Será que eu apertei o botão? Apertei? Travou? Eu falei, nossa senhora, ó, já peguei um vermelho. Obrigado, Ayoria, é nóis, relâmpago de plasma. Droga. Mas, as 10 primeiras ali é só pra esquentar os motores, né? Então agora a gente vai, o Bankai, ele falou assim ó, fala seu lindo. É nóis? É que eu uso o produto de chiquitinha, meu querido. Manda no meu, manda no escorpião. Meu signo, boa sorte. Deu trabalho pra ver que era o milo de escorpião nessa bolinha aí, hein? Eu sou cego, cara. Cadê escorpião? Cadê escorpião? Cadê escorpião? O ferrão do escorpião. Eu não sei onde ele tá. Tá por aqui. Aqui ó, escorpião. Milo de escorpião. Vamos no ferrão? Vamos no ferrão. Seu signo, que dia que você faz aniversário? Coloca aí o dia do seu aniversário, por favor. Vamos escorpiãozinho. Vamos escorpiãozinho. Vai escorpião. Galera, eu tô pistola da vida com a GT Arcade. GT Arcade, vai tomar no... Eu não posso xingar aqui no YouTube, galera, porque senão eu tomo uns flagzinhos aí. Mas a GT Arcade sacaneou a gente. Colocou mais uma vez o tema lá na Expedição do Santuário, que eu nem vou fazer a Expedição do T. Eu tenho que fazer, né? Pra conseguir as moedinhas e comprar alguma coisa boa. Mas galera, sacanagem, hein? O tema eu acho que até... Até quem não joga. Sensei tem o tema? Pelo amor de Deus. Coloca logo o Fleja. Não tem onde pegar o Fleja. Falta aquele cavaleiro lá, que tá difícil de pegar. O Deku falou assim, ó. Fala, brother. Vai na constelação da sorte. Sagitário. Tamo junto. Eu sou da... Eu sou de Sagitário. Da constelação de Sagitário. Faço dia 11 de dezembro, aniversário. Será que vai... Dá aquela flechadinha gostosa? Aquela flechadinha gostosa no bumbum? Vai, Sagitário! Flechadinha no bumbum! Ah, Deku. Ah, Deku. Hum. Sagitário eu não dou sorte, cara. Sagitário eu não sei por quê. Mas... O Deku não fica triste, não. Porque agora vem. Até agora não pegamos nada de S. Nem SS. Então as chances agora com o Emerson é sensacional. Paulo, atira no escorpião. Que é sucesso. Tentamos no escorpião e não veio. Mas a primeira vez era só pra... Só pra dar aquela disfarçadinha. É agora! Só vem Oneiros. Oneiros, Oneiros. Deus dos sonhos. O Morfeu? Vem Corinthians! Toda vez que eu falo Corinthians, é ruim, né? Ah, e... Ah, quero... Ah, só porque eu falo... Ah... Meio... Meio bosta, não. Bastante bosta, né? Ah, já foi bom. Já foi bom, o Emerson. Obrigado, Emerson. Ah, Emerson. Quase. O Júlio Play! Júlio Play! Júlio Play! E aí, Júlio Play, como você tá? Você tá bom? Fala, Paulo. Vai no Afrodite. Ele sempre pede Afrodite, galera. E seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. O Júlio Play é da constelação do Cavaleiro Mais Belo. E ele sempre pede Afrodite. Pode ver aí em todos os vídeos que ele aparece. Ele pede Afrodite de peixe. Cadê o Afrodite? O Cavaleiro Mais Belo. Vocês acham o Afrodite Cavaleiro Mais Belo? Eu não acho, não. Eu acho a Atena Mais Bela. A China. Até a Marinzinha. Agora o Afrodite... Ah, comigo não. Obrigado. Deixa aí pro Júlio Play. Cadê o Afrodite? Vamos lá jogar. O Cavaleiro Mais Belo. Júlio Play! Vai lá, Júlio Play! Brilha muito no Corinthians. Tem que vir. Vai, Júlio Play. Ai, droga. Galera, eu só vou fazer essas 111 gemas, tá? As restituições eu vou deixar pro último vídeo. Que se acaso eu não pegue, né? Que já tá acabando a minha desesperança. O L7zinho, que eu não faço a mínima ideia. Acho que é L7zinho. O Lzinho. Acho que é Lzinho ou L7zinho. Mas fica mais bonito, hein? L7zinho. Fica até mais bonito aí pra um canal no YouTube. L7zinho. Vai, Garuda! Peguei o Oneiros lá. Boa sorte. Como você deixou o seu Oneiros? Comenta aí. Eu tô pensando em deixar um... Esqueci já. Eu tô com a colinha aqui, ó. 1, 3, 5, 3. Não. 1, 3, 5, 3. Eu acho que eu vou deixar isso. Vou usar Galho, Impressão e Naga. Não sei. Tá? Ai, vamos lá. Aqui, ó. A Garuda fica perto de Atena. Eu dei uma perdidinha, mas achamos. Ai, caramba. Comenta aí como você deixou os Cosmos do seu Oneiros. Eu vou deixar Galho mesmo, Naga, Impressão. Ai. E vou tentar deixar 1, 3, 5, 3. Eu acho que seria a melhor opção ali pra ele no começo. Obrigado, Ellen7zinho. O Oleg falou assim, ó. Peguei em Lira. Vai lá. Orfeu de Lira. Orfeu de Lira. Orfeu de Lira. Ai, 1, 2, 3. No Sandman, o Orfeu é filho do Sandman. Do Oneiros. Oleg do céu. Galera, só um dragãozinho marinho horroroso. Gente, já fui bom, hein? O Pedro falou assim, ó. Vai na Barboleta. A veterana. Precisa atualizar os posts do Guia Sensei. Cara, eu tô sem tempo. Nossa, eu tô sem tempo nenhum, cara. Nem pra gravar esse vídeo eu teria tempo. Eu tô meio que gravando às pressas. Sei lá quando eu vou editar. Eu tô muito sem tempo. Por quê? Eu peguei a impressora 3D, né? Tá vendo que eu fiz lá o Marcelo do Thor. Tem lá o Thanos. Tem lá o... O... O talismã do Jack Chan. Eu preciso fazer uma PR Box, né? É uma caixa com vários itens impressos em impressoras 3D que eu vou vender. Eu preciso dar um jeito de viver de YouTube, galera. Era porque gravar vídeo, trabalhar, dar aula... Meu Deus do céu. Tem que se virar nos 30, cara. Então a gente tá sem tempo. Mas eu preciso sim atualizar. Até eu tô com alguns prontos já que é só postar. Mas... Paulinho sem tempo tá osso. Mas obrigado por ter notado que eu sumi. 10 tirinhos. Pedro. Pedro Pires. Para, Pedro. Pedro para. Vi brilhando. Vamos lá, Pedro. É nóis, Pedro. Agora vem, Pedro. Você viu brilhando, né, Pedro? Uhul. Isso aqui era... Era pra enganar. Era pra enganar. Enganou nóis. Ó. O Ricardo, meu xará. Pra quem não sabe, é Paulo Ricardo, né? O meu nome. E o Ricardão chegou aí. Cadê o Ricardão? Tá no armarinhão. Salve, queridão. Vai no unicórnio e confia. Falou, confia. É, Ricardo. Falou, confia. Hum... Toda vez... Toda vez que tem, se confia, dá ruim, né? O Thanatos falou assim... Vai em Xion. De Ares. O nosso novo Rambo. Cara, essas skins... Nossa, cara. É assim, ó. A molecada mais nova que tá vindo pro Sensei, cagou pras armaduras, tá ligado? Mas a galera velha guarda, que acostumou lá com a manchete, né? Galera, Cavaleiro do Zodíaco é as armaduras, tá ligado? É as armaduras que faz proteção... Enfim, as armaduras, elas são vivas, né? Elas são... Elas não são pensantes, mas elas são vivas. Elas têm energia. Elas são vivas. Enfim, ela é o personagem, tá ligado? Então, você ir pros campos de batalha vestir uma roupinha de Rambo... Pô, não sei o... Deixa eu ter arcade. Tá de brincadeira com a minha cara. Dá uma modificada nas armaduras, tá ligado? Já que é pra fazer roupinha horrorosa, dá uma modificadinha na armadura, cara. Como se ela tivesse evoluído, né? Porque as armaduras, elas evoluem. Sei lá. Modifica, modifica um pouco. Coloca... Sei lá, não sei. Dê ideias aí, os designers. Mas, pô, sacanagem botar roupinha de... Cadê o Ares? Até me perdi aqui. Roupinha de Rambo, roupinha de praia. Não, de roupinha de... Os maiozinhos podem. Amonharada de maiozinhos e de biquíni podem. Aí, tudo bem. Agora, eu não tô afim de ver o Shiryu de suminha, não. Tá ligado? Prefiro ir com a armadura. Certo que o Shiryu tira a armadura pra tudo também, né? Cadê o... O Shion de Ares também? Cadê? 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 Ah... Shion, shion. Tchurum, tchurum, tchurum. Vamos lá, eu lambo dois. Não, não lambo, não! Não lambo nada, não! Pô! Vamos lá! Vem aí o Rambo. Capaz de vir no Rambo, né? Esse SGT aqui tá de brincadeira com a minha cara. Tá pedindo, pedindo pra... Ai, pô! Ai, pô! Ai, pô! Tanatos! Você é o cara! Uhul! Fica zoando! Eu morro da língua sempre, né? Meu Deus do céu! Eu vou morrer aqui de ter mordido a língua pra ficar me veneno, né? Esse Tanatos é o Tanatos, né? Quem é? É o Tanatos, né, mano? Aí, galera! Chegou o meu Olmeiros. Agora quero a ajuda de vocês aí nos comentários. Quem já pegou, tá usando aí nos campos de batalha, precisou do filho de vocês, né? Eu usei muito no Duelo Sagrados, né? Semana passada que ele estava, agora ele já não tá mais. Curti bastante jogar com ele. Só que lá no Duelo Sagrados, ele é brabo! É ou não é? O meu... O meu não vai ficar bravo, não. O meu eu acho que eu vou colocar, como eu tava falando pra vocês, 1, 3, 5, 3. Que é o mínimo aí pra rodar nos campos de batalha. Mas aí eu preciso da ajuda de vocês, por ter uma galerinha que já tá com ele, né? E essa galerinha... Ah, também mais 10 tirinhos. Vamos pro próximo aqui. Will! Fala, Will! O filho do Will. A mulher do Will. Vai no escudo pra descobrir quem é o seu cavaleiro. Vamos lá no escudo, dá mais 10 tirinhos. Ah, também 10 a mais, 10 a menos, né? Vai lá, vai se vem mais um. Não vai vir, lógico, né? Aqui, Will! Will, filho do Will. A mulher do Will. Ah, já acaba com essas 10 gemas aí. Falta uma, hein? Vou botar mais um tiro aí, ó. Vem, Oneiros. Vem mais um. Olha quanto, mid-golfinho. Vem mais um, vem mais um, vem. Vem, só vem. Ah, peguei um Sorrento de Sirene. Ai, que bosta. Ah, falta um tiro. Ah, vai aqui mesmo, ó. Galera, pegamos Oneiros. Quem já tem Oneiros, Oneiros, deixa aí, por favor, nos comentários, como tá a skill up, né? Power up dos Sireneiros. O que vocês deixaram de Cosmos? Eu tô pensando em deixar Cosmos no meu assim, ó. Vamos lá, vamos lá. Tchururú, tchurú. Cadê, cadê? Raridade. SS Cadê, cadê? Chega aí, mano Aquele power up Trocar livros primeiros Nossa, eu tenho livro pra caramba Precisava vir aquele de trocar livros por recompensas, né? Ah, cara, nem acredito que conseguimos Eu achei, sinceramente, eu achei que a gente ia ter que esperar até a próxima semana Mas ótimo Ótimo Tá ótimo Tá ótimo, ótimo, ótimo Ai Bom A ideia Eu acho que eu vou conseguir agora Nossa, fazer o oitavo sentido dele Eu tô sem recursos Eu tô bem pobre no jogo, viu? Pensa no cara pobre no jogo Sou idiota Eu vou conseguir colocar o oitavo sentido assim Nossa senhora Baçando assim Por baixo da porta, galera Porque eu tô sem recursos de oitavo sentido Eu tava ocupando alguns cavaleiros que não tava 100% oitavo sentido Agora, colocar o oitavo eu consigo Eu tenho alguns Se for Se for Se ficar bem, né? Vou ter que testar Mas se ficar bem galho Eu tenho uns galhos legais pra colocar nele Que ele é ataque físico, né? Então eu tenho uns galhos interessantes pra colocar nele Nossa, é verdade? Faz tanto tempo que eu não pego pedra despertar Que eu até achei que não ia conseguir Beleza Agora, vamos lá O que que eu tô pensando em colocar nele aqui? Galho, né? Um galhozinho Padrãozinho, né? Cadê o galho? Galho, galho, galho Cadê você? Vou colocar um aqui só por referência, tá, galera? Aqui, entre E aí, hein? Impressão espiritual Ou 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 Glória matinal Eu acho que eu vou de glória matinal Que dá defesa física, defesa cosmo E um pvzinho Vou de glória Uma glória E aqui, naga Não tem como fugir Naga Uma naguinha aqui Só pra ilustrar, tá? Agora O lendário que vai ser com vocês, galera O que vocês acham legal aí De colocar de lendário no Oneiros Deixa aí nos comentários Quem já tem ele Dá uma ideia pra mim aí Vocês sempre me ajudam aí Nos cosmos Nos power up Eu sempre escuto vocês Porque vocês, às vezes, já tá com ele ali Brincando nos campos de batalha E eu ainda E eu acabei de pegar, né? Então, por favor Deixa aí nos comentários, beleza? E, galera Obrigado pelo comentário de todos Conseguimos, tá? E o próximo banner A gente volta aí Pedindo localizações pra vocês Fui, falou E até mais Conseguimos! Aleluia!